Música Vamos ver o pai das aves hoje aqui na manhã Kakegawa, não é o nome dessa cidade? Entra, entra, entra Kakegawa no estado de Shizuoka Estamos em Shizuoka Shizuoka, galera, Kakegawa Tem cadeira de massagem aqui, ó Tem uma pequena biblioteca que você pode ler Tem umas máquinas de suco Os nomes que você pode comprar O nosso hotel foi esse aí, ó Hotel Bic Sete andares, ó Maneiro, café da manhã Não sei se deu pra ver alguma coisa aí Também tava bem gostosinho o café, né, pai? Tinha bastante coisa Não deu pra filmar porque tava lotado E agora bora lá no parque, galera Sem mais enrolação Bora lá no parque das aves, né, pai? Isso, né, vai ficar bem pertinho dos pássaros Música 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 Aí, galera, esse daí é a entrada no parque Kakegawa Kachouen Agora bora lá ver as corujinhas Os pássaros Ei, família! Ei, família! Bom dia Bom dia, família! E aí, beleza? Como é que vocês estão? Olha, estacionamento gratuito aí, galera Vamos que tá formando fila, galera Já que eu nem gosto de uma fila O parque abre nove horas Acho que deve faltar alguns minutos para abrir o parque Olha a entrada aí, ó Um ovo de avestruza Um ovo de avestruza Abre lá, viu? Como é que é bom? Parece um abacate, né? Parece um abacate, ele é meio áspero É meio áspero Acho que alguém derrubou Porque ele tá meio machucadinho Aqui a estorulha da cadeira Aí, galera, a entrada do parque é R$1.200,00, hein? Oi Olha que grandona, corujona Ih Ih Ó aqui, filha Ó, uma brancona Grandona, né, pai? Bonitona Nossa, bem bonitona, hein? Olha lá Tamanho da coruja, mano Tamanho da coruja, mano Uau Cê é louco Pra mim, coruja era uma coisinha pequenininha, mano Olha isso Ah Você viu isso, galera? Tamanho? Que fraca, velho Olha o tamanho, filha Olha aí, muito grande, muito grande, muito grande Olha o tamanho Nossa, parece um frango Tá mimindo ainda Olha Tá mimindo Olha lá, tá mimindo Não dá pro papai tirar foto Eu nem sei como vai sair o vídeo ali E aí, galera Gostaram das corujas? De várias partes do mundo Aí tem coruja, galera Onde os pinguins agora? Olha aí, filha Que bonitinho Ah, que bonitinho, meu amor Ai, duas Igualzinho E aí, e aí E aí, e aí, dai, dai Pinguins Não vai, bebê É pinguins? A cara da lava Tá vendo, filho? O pinguins? Olha As meninas olhando E aí, e aí Olha aí Pinguinsinho bonitinho, né? Vamos lá Os patinhos agora Nossa, olha que pato bonito, amor Olha, filha Que lindo Olha, menino vai dar comida Comidinha você compra ali, galera Um dólar E você alimenta eles aí, ó Nossa, galera Se você olha por alto é mágico, meu Olha, de verdade, hein Nossa, parece de verdade, mano Olha Credo Olha ali Esses são bonitinhos, né? O vasinho aqui Olha aqui, rupiu Parece brinquedo Parece um urso Esse negócio Olha aqui É muito bom Ó Você levantou no chão, hein? Olha aqui Você fica bonitinho Ah, sim, eu sei Aqui os passarinhos ficam todos soltos, galera Pode cagar na sua cabeça Olha, a pessoa escapou Olha, que outro aqui? Olha, olha! Esso mais legal Olha o papai! Olha o papai! Ai galera, eu vim pra comer Já não comprou comida? Não comprei Que não dá pra segurar a câmera a comida Olha a cara dela Faz assim, eles veem Eles são safados Flor de locus Ela conseguiu ver o peixe Olha lá, assisti filho Ali ó Ah bebelão! No meio ali ó Olha aí galera Agora Ai eu fiz assim ó Ai eu pensei que ia ser atropelada agora Não, não Não, não Não, não Não, não Cause I think I just got lost in your eyes Sim Obrigada. 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 Descobre. Onde está na sua cabeça? Isso está bem? Obrigada. Obrigada. Vamos lá. 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 Obrigado. E aí É, galerinha, espero que vocês tenham gostado aí do passeio do parque, das aves. Agora acabou, agora nós vamos encher o bucho no service service. Você pode comer à vontade aqui dentro do parque, paga 1.500 por pessoas. Não sei quantas horas ainda, vamos lá dar uma olhada na comida que tem aí. Olha o meu prato galera, pode comer à vontade, meu deus. Ó, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado de passear com a família dos capé aqui no Japão. Não esqueça de deixar o seu like aí, aperta o botão compartilhar com seus amigos galera. E logo teremos o sorteio de mil inscritos, então não deixe de se inscrever. E não esqueça da hashtag, eu quero ganhar e os números sucessivamente. Beijo, até o próximo vídeo, até o próximo like. Bye bye! Bye bye! Fomão! Fomão!